E a Peugeot Paris tem um tremendo de um desafio aqui entre eles, eles estavam numa reunião agora há pouco dizendo o seguinte, ninguém entra aqui e sai sem negócio realizado. Porque é assim, se você já tiver uma proposta aí em casa, pode ser a melhor que você já tem. O que vocês fazem? Cobrimos a oferta. Isso que é agressividade, isso é que é bacana, é você encontrar uma loja que esteja disposta a realizar um super negócio pra você. Tem aqui o Peugeot 306 ainda da semana passada, aquele super sucesso. Algumas unidades. Algumas unidades, modelo 99, esse carro a partir de R$ 22.990,00, completo. A direção, o airbag do motorista, completo. Não vai perder, tem 206 também que é um modelo muito bacana. Quanto é que está custando esse carro? 206, veja bem Mônica, esse carro completo também, temos o básico completo, todos os modelos, a partir de R$ 22.690,00. A pronta entrega, portanto não perca. O que está rolando aqui é o seguinte, olha, logo logo vai chegar uma grande leva essa semana, já estão disponíveis aí um 06. Há algumas unidades essa semana, mas pode vir pra cá que nós vamos dar um jeitinho de arrumar o carro pra você. É um 106, o modelo que ele está mostrando é quatro portas, mas o preço que eu vou falar é o de... Duas portas. A partir de duas portas, tá? R$ 12.990,00. É um super preço legal, vem aqui fazer negócio porque é agressividade boa, é assim, olha, onde você encontra um parceiro que esteja disposto a realizar o seu negócio. O telefone aqui é 835-9292, segunda-sexta das oito às entes, sábado e domingo das nove às oito e o endereço pra gente. Avenida do Dr. Gastão Vidigal, 741, em frente ao César de São Paulo. Eu tenho certeza que você vai fazer um super negócio, vem aqui com a sua proposta, tomar um café e um champanhe pra comemorar. Beijo, pares. Vem pra cá.